Fala galera, Peri Maia com vocês, hoje a gente vai trabalhar a mobilidade de quadril com a posição da Pigeon Pose, é uma posição do Yoga, a gente vai trabalhar a mobilidade de quadril com rotação de tronco, beleza? Como é que vai ser? A gente vai ficar na posição de 90 graus aqui, sentado sobre o quadril, então eu estendo uma perna lá atrás, estendi essa perna atrás, estendi sobre o meu quadril e vamos tentar. Quem conseguir, vai descer aqui ao flexionar o tronco, botar os cotovelos no chão, certo? Quem não conseguir pode ficar mais no pé um pouquinho por conta da mobilidade do quadril, certo? Porque você vai sentir o alongamento do glúteo, da perna que está dobrada. Então a gente vai descer aqui, a mão do lado da perna está na frente, você vai girar, eu vou rodar meu tronco aqui, a cabeça vai junto, eu rolo bem e volto. Inspira fundo, salto ar girando. Inspira fundo, salto ar girando. Vamos fazer dez vezes para esse lado, então a gente troca de lado. Ó, 90 graus, estende a perna atrás, alonga bem, desceu aqui na frente, vamos girar agora para o outro lado. Inspira fundo, salto ar girando, para o mesmo lado da perna que está na frente. Ganha essa amplitude de movimento. Inspira fundo, salto ar girando. Beleza? Então é isso aí, pijão, pouso e são duas séries de dez para cada lado, certo? Valeu, vamos juntos, perimaia com vocês.